E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão. Obrigado pelas emissoras transmitindo este programa de rádio aqui, é, de noventa e quatro vírgula três a quarenta anos, sem medo de não vale ser feliz, trazendo conteúdo pra você, trilha sonora, um monte de informações e de vez em quando uma barbaridade. Que saba, por favor, se controle. De vez em quando é eufemismo. Vamos lá, sabe aí o que tem no programa de hoje? Nos acompanhe, hoje tá botando que a gente tá pumbando. Ah, Danilo. Atenção, além de Danilo Kishap, a música e comentários, teremos aqui o quadro de nível nacional de um padrão de produção incrível. Assim é no rádio, com o Talvani Lucato, o maior pesquisador de rádios do Brasil. O Talvani traz mais uma pérola, mais um áudio raríssimo do acervo Talvani Lucato, do Museu do Rádio, pra colocar no ar pra você e pra todo o estado, certo? Você participa em 98992229494 e a gente vai desenrolando o programa aqui com muitas entrevistas, uma temporada especial, muita coisa nova pra acontecer na difusora. Então todos estamos na expectativa, inclusive nós daqui, pra acontecer todas as coisas boas e a gente adequar cada vez mais a forma de transmitir pra vocês e lógico, uma experiência muito boa em comunicação e rádio. Gente, dois fatos envolveram pessoas de muita idade e eu não sei qual é, de fato, o segredo de uma longevidade muito longa. Aliás, longevidade longa, no caso, é um eufemismo, é quase uma afirmação de retardado, né? É uma redundância do tamanho do mundo, mas uma longevidade intensa, uma longevidade, digamos assim, qualitativa de um ser humano, ela se dá por conta de muitos aspectos. Mas eu acredito que nenhum deles é concreto, é fechado, é, digamos assim, exato. Porque, do mesmo jeito que nós tivemos uma senhorinha de 92 anos na cidade de Imperatriz, que provavelmente teria falecido por conta de um choque emocional ou então por conta da ausência do funcionamento de um nebulizador, Nós temos o Kirk Douglas, que foi o sujeito que experimentou todas as drogas, que muito louco fez as paradas lá no cinema em Hollywood, viveu várias experiências sexuais, químicas e também, né, enfim, financeiras de apogeu e também de declínio e morreu agora com 103 anos. O que fez aquela senhora que passa tantas necessidades e viver tanto tempo e o que faz o Kirk, que aproveitou tanto a vida e viveu tanto também? Eu não sei se a medicina, se a ciência vai um dia abrir o jogo e mostrar pra gente o que de fato faria a gente viver muito mais tempo. O fato é que existem muitos estudos que mostram que o ser humano pode viver até 120 anos das próximas gerações, se ele conseguir, né, os avanços no que diz respeito à cura do câncer, a problemas sanguíneos, a taxas corretas de alimentação e tal. E também, a gente também não tem explicação como, por exemplo, muita gente morre de infarto, né, vários jovens de 30, 40 anos, de 25 anos, de 29 anos, tem tido problemas cardíacos e tem falecido, sabe, de maneira tão estúpida e banal. Se você conseguir analisar que hoje, apesar da sociedade está violenta, mas que a nossa expectativa de vida subiu e que a nossa vida está mais fácil pra consumo de comida, tratamento de saúde e essas coisas, é bem, é bem fácil imaginar que a gente tem uma sociedade velha nos próximos tempos. O fato das aposentadorias ficarem mais difíceis também pras próximas gerações pode também nos dar uma certa confusão, uma angústia do que vai ser o futuro dos idosos, o futuro da velhice aqui nesse país. Mas, de fato, é de se questionar, né, qual é o segredo pra se ter uma vida muito longa e se realmente, de fato, o que nós queremos é isso, ficar nessa terra durante muito tempo. Mas, fora esse conflito filosófico até, a gente deve ter uma preocupação muito grande, né, com o custo e com o tipo de vida que nossos idosos têm levado. Porque se, a certa altura da vida, nós perdemos a autonomia, com certeza, com certeza, teremos problemas gravíssimos de convivência a ter. Sabe por quê? Quer um jovem, um adolescente, ele sempre quer ter independência, ele quer andar sozinho, quer ir pros lugares sem pedir nada pra ninguém, quer ter independência financeira, apesar que muitos não querem trabalhar e querem ter isso, quer ter um iPhone novo, tô doido, mas não quer trabalhar. Imagine você, com seus 60, com seus 70, com seus 80 anos, você vai querer voltar a obedecer ordens, principalmente obedecer ordens de pessoas que você mesmo criou, sustentou e formou. Muita gente não para pra pensar nisso. Ah, mas todo velho é teimoso, todo ser humano é teimoso, todo ser humano quer viver do seu jeito, né, porque o sujeito envelhece, que ele tem que se submeter ao pensamento de outros que sabem menos que ele. Né? Então, esse falecimento do Kirk Douglas, aos 103 anos, o falecimento da senhorinha, aos 92, me fez pensar uma série de fatos que acontecem com pessoas que passam dessa linha da expectativa de vida e começam a, de fato, a perceber a vida de uma outra forma. Uns vejetam, outros estão ativamente aí trabalhando, mas a maioria, sobretudo, anda na linha tênue de, sabe, nada mais fazer tanta diferença assim e importar seguir em frente. Agora, como é difícil seguir em frente sabendo que você está no fim da linha, a não ser que você tenha uma fé, uma certeza muito grande, daquilo que vai estar atrás da porta, né, atrás da porta dos últimos dias. É muito louco isso, mas é um papo mais, assim, metafísico do que propriamente, do que propriamente, digamos assim, concreto. É, é um papo meio louco, mas, mas parei pra pensar nisso, parei pra pensar nisso, em pessoas que conseguem ultrapassar a barreira da longevidade e encontram seus últimos dias e, sabe, tem eles de uma maneira muito improvável. É, idosos, esse foi o tema do início deste programa de rádio, tá? Vamos lá, vamos lá começar o programa de repente.